Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal Flores em Vida. Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui a evolução dos meus sem pervivo. Gente, essa plantinha já me deu muito, muito trabalho mesmo. Elas não iam pra frente, elas melavam muito facilmente, eu perdia facinho. Hoje em dia eu me adaptei, eles estão indo super bem, tenho esses, tenho mais alguns outros que estão guardadinhos em outro local, mas tá difícil pra pegar. Inclusive, eles estão no sol pleno e por incrível que pareça, eles mudaram a cor, ficaram pretos, ficaram mais escuros. Depois eu vou mostrar um pra vocês, vou tentar mostrar que eles estão em cima do telhado, tá meio distante da janela. E fica difícil de eu pegar. Mas, consegui acertar a mão com eles. Agora tá dando muita muda, olha isso que belezinha, tá super, super maravilhoso, super lindinho. Ganhei um esses dias de aniversário também, uma coisa belíssima. Tá bem pequenininho, mas tá uma graça. Gente, olha aí, ele tá com um substrato aqui bem drenável, ó. Tá vendo? Facinho. Eu uso areia nesses aqui, areia grossa de construção. Carvão trituradinho, que é um fungicida natural, né? E uso pouca água, gente. Tô evitando de tá molhando aqui no centro deles pra que não apodreça. Apodreça. Se apodrecer uma folhinha dessa lá no meiozinho, lá no cantinho, vai ter uma grande chance de melar o resto todinho. E aí, não é o que a gente quer, né? Eu adaptei eles pouco a pouco à meia sombra, né? Porque a gente adquire, eles são de, dos criadores deles, cultiva embaixo de sombrite e tudo mais. Eu não tenho sombrite, então, eu fui colocando primeiro com pouquinho sol, aquele solzinho da manhã. E depois, eu larguei. Deixei eles irem sozinhos e eles se adaptaram facilmente. Então, assim, bonitões. Então, eu cultivo aí num solzinho até mais ou menos o meio-dia, porque depois do meio-dia o sol tá muito quente, queima mesmo. E é isso. Molho apenas o substrato, não deixo mais molhar a folha pra não apodrecer. Vitamina, eu só coloco mesmo o esterco de curral. E só isso, gente. Vou tentar mostrar ali pra vocês. Como é que ficou a cor do outro, tá bom? Só um minutinho. Vou parar aqui. Olha, meus amores, tá difícil porque é bem lá na frente, mas eu vou tentar. Olha como é que esse aqui ficou bem escuro, tá vendo? Tá bem escurinho, mas tá lindo demais. E o outro que eu ganhei foi esse pititico aqui, olha. Que coisa mais bela. Tá muito lindinho. Então, é isso, meus amores. Um grande beijo a todos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Compartilhe e venha fazer parte da família Flores em Vida. Tchau, tchau, meus amores. Fiquem todos com Deus.